Ami, dois e ami, dois, três Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em teu amor A minha dor e os meus olhos rasos d'água É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em teu amor Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua Lá, 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 Amém